Olá, amados. É somente uma simples mensagem que eu desejo transmitir. Primeiro, foi anunciado pelo anjo anunciador, que viria ao mundo, a um salvador. Sim, seria concebido por uma virgem. Sim, caminharia e nos daria as boas novas do Evangelho do Nosso Senhor. E que realizaria milagres e maravilhas e prodígios entre o povo. E este foi o primeiro milagre de Jesus na porta de Canaã, transformando a água em vinho. Através de tantos milagres e maravilhas e amor, muitos não creram e o crucificaram. Mas ele nos advertiu, dizendo que nós não seríamos abandonados, os que crescem nos cristãos. E que ele não nos deixaria sozinhos. E que nos enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Testificador, como nosso companheiro. Testificando de todas as verdades. Por isso, devemos correr desesperadamente, igual a Sulemita, atrás do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sim, venero sim, esta imagem, o coração sangrando de Jesus. Tudo por amor. Pois em suas caminhadas, batei, 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 batei. E quem atender, será com ele. Então, em suas caminhadas, era assim. E meus amados, depois de sua morte, hoje eu acordei assim, respirado, logo depois que eu assisti à missa, com esse louvor. Ressuscitou, aleluia, ressuscitou, aleluia, é o sepruco vazio. E hoje sou feliz porque eu posso dizer, eu creio em vós. Obrigado, obrigado, obrigado.